O meu coração tem medo De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir me acostumar As lembranças do teu beijo Vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar A esperança Virou um defeito do sonho Não quero acordar Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou te namorar Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravado O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Oh 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 Não amor se levei tempo de mais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou? Quer me machucar Desligando o telefone toda vez que eu te ligo Quer me machucar Diz pra todo mundo que não quer ficar comigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que te vi pela primeira vez O que eu gostaria pra esse amor vencer Que o que eu gostaria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Será que vai ser sempre assim com você? Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor não me diz Que essa nova paixão sem porquê Te faz tão feliz Te faz tão feliz como eu já fiz Meu amor Amor será que vai ser sempre assim com você? Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor não me diz Que essa nova paixão sem porquê Te faz tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor não me diz Que essa nova paixão sem porquê E aí